No terceiro e último episódio da nossa série especial sobre a importância de separar o lixo e fazer a reciclagem, a gente vai falar sobre a indústria de reaproveitamento de garrafas PET, um símbolo da reciclagem que começa e termina gerando sustentabilidade, emprego e renda. Vestidos, moletons e camisetas. Esses são os produtos confeccionados pelo Diego. O pequeno empreendedor está há um ano no ramo e a marca aposta na moda sustentável. Pesquisar fornecedores de tecido que sejam reciclados ou sustentáveis e a partir disso ir desenvolvendo todo o material, pensando na maneira mais sustentável possível, não utilizando plástico, por exemplo, nas embalagens. Então, esse processo vem desde pensar o produto até a hora de entregar para o cliente. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com reciclagem? Tudo! O tecido usado para a confecção das roupas é feito de um material que está presente no nosso dia a dia e acaba indo para o lixo. Esse tecido, ele é produzido a partir de garrafas PET, então elas passam pelo processo de reciclagem, são transformadas na matéria-prima do tecido e também restos de linha. Então, esses tecidos, eles têm uma porcentagem alta de algodão para manter aquela maciez do tecido, mas ainda assim não perde essa característica de reaproveitar materiais que a gente já não utilizaria mais. Plástico, tempo de decomposição, 600 anos. Hoje, vamos apresentar um universo por trás do polietileno tereftalato, o PET, presente principalmente nas embalagens de bebidas. O polímero termoplástico já é usado na indústria têxtil antes mesmo de virar garrafa de refrigerante, em 1941. Roupas com tecidos sintéticos, como o poliéster, por exemplo, tem o PET como base. Mas o problema teve início mesmo depois dos anos 70, quando um amontoado de embalagens começou a se formar nos aterros sanitários. Por isso a ideia, por que não levar esse material de volta para a indústria como matéria-prima? Foi isso que os primos Alexandre e Edson fizeram há seis anos. Farmacêuticos de formação e moradores da pequena Vera Cruz, cidade do oeste do Paraná, que tem pouco mais de 9 mil habitantes, os dois decidiram largar tudo e investir em inovação. O interesse em abrir esse empreendimento começou numa conversa com um amigo meu, que é engenheiro ambiental. Na época, eu não trabalhava com reciclagem, nem sabia do ramo, só que me interessou. Eu vi que havia possibilidade de ganho, de realização pessoal, de ter um empreendimento próprio. As embalagens chegam de várias cooperativas de catadores da região. Aqui elas seguem para uma linha de produção. As garrafas são trituradas e neste tanque acontece a separação dos materiais. O PET afunda e os pedaços de tampas e rótulos boiam por serem mais leves. No final, os flakes passam por uma última triagem e são embalados. Alguns rótulos não podem ser colocados na máquina, por terem a mesma densidade do PET. O material misturado pode prejudicar toda a produção. Por isso, depois de separado, ele vem para cá, para ser retirado manualmente. A Lourdes é uma das separadoras. Um trabalho que, além de salvar o planeta, também ajuda a levar comida à mesa de muitas famílias, como a dela. Antes de eu trabalhar aqui, eu passava necessidade. Do fundo do coração, passava. Não tenho o que reclamar. Aí tira na faixa de 1.100, 1.200. Dá para sobreviver, graças a Deus. São 180 toneladas de PET por mês que iriam para a natureza. 80% disso tudo volta para a indústria. Até mesmo rótulos e tampas que viram vasos para plantas, por exemplo. Este é o símbolo da reciclagem, que começa e termina, gerando sustentabilidade, emprego e renda. Tem muitas famílias envolvidas. Muitas famílias dependem. A gente acaba beneficiando várias famílias. Se a gente não tivesse todo esse processo de reciclagem, todo esse material ia para o aterro sanitário, ia ocupar, ia poluir. Teria um impacto ambiental muito grande. O meu trabalho hoje depende do trabalho da pessoa que faz a coleta desse material, de todo o processo de triagem dele no aterro sanitário. Então, a gente depende de todo esse processo ser bem feito e ser produzido para que eu possa ter acesso a esse tipo de tecido.